Fala galera, tudo bem? Tudo bem? Tudo aqui, quem fala é o Grav Master e bom, hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo da nossa série de Minecraft, bom dia! Hoje eu estou aqui com o segundo episódio da série que não tem nome ainda, então caso vocês queiram dar o nome aí, falem nos comentários, ok? Ainda precisamos de um nome, então diga um objetivo, um nome, alguma coisa divertida aí pra série. Próximo episódio eu prometo que já vai ter nome essa série, ok? Eu tô aqui com um convidado especial que no momento ele não pode falar porque eu estou mutado, porque eu decidi que uma série com duas pessoas é muito mais divertido, ok? Ele é um colega meu, então eu acho que a gente vai se divertir bastante. Esse vídeo vai ter vários cortes, né? Porque Minecraft não é um jogo legal a todo momento, então eu vou mostrar os highlights, ou as partes mais divertidas do vídeo. Mas enfim, eu vou me desmutar aqui pra ele começar a falar e a gente começar a gameplay de qualidade. Lá. Oi! Ok, vamos lá. Eu tô nessa caverna aqui que eu parei no último... Meu Deus, eu tô todo perdido. Tá, parei nessa caverna aqui, mas não vamos ainda porque a gente precisa conseguir material pra ti. E eu tô sem... Nada. Peraí. Ó, fica com essa tocha aqui na mão, ó. No... Na parte esquerda. Vamos ver se ilumina pra mim também. Não ilumina! Mas bom, tu pelo menos tem alguma fonte de iluminação. Vou impedir que tu morra. Ai! Eu tô pegando madeira aqui. Tá bom. Velho, tem um bichinho aqui. Tu ouviu também? É um dos zombies. Eu vou aumentar o volume também. Morreu. Agora... Agora eu tô vendo. Ok. Aqui, ó. Peguei umas madeiras pra tu. Eu peguei umas também. Aí, ó. Meu Deus do céu. Nossa, pegou muito. Sim, tá. Eles tão se matando agora, tudo na briga. Ok. Meu Deus, eles tão muito brigando. Eu não sei se eu vou aqui... Meu Deus, tu morreu. Meu Deus, tu tá muito lagado. Nossa, o que aconteceu? Tu tá muito travado. Aqui... Minha voz lagou toda? Tá. Que estranho. Talvez seja eu, na real. É, porque eu vi que tu morreu por um esqueleto. Ah, o que? Lá vamos eu. Lá vamos você. Lá vamos você. Hã. Calma. Tá. Voltei aqui pro mundo. Eu vou primeiro começar minerando esse lugar aqui onde... Ai, eu quase perdi. Ai, eu não. Não, não, não. Corre, corre, corre. Socorro. Aqui. Saiu? Meu Deus. Nossa. Eu quase morri de... De... Ceda? Não. De me afogar. Ui. É porque eu entrei por um lado da caverna, só que por algum motivo o outro lado era muito mais alto. Daí eu fui subindo, 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 nunca saía. Meu papagaio ainda tá aqui. Eu saí num lugar bem bonitinho até. Tá, eu vou entrar na caverna então. Tá, eu vou entrar na caverna então. É, tu vai entrar e daí sair pelo outro lado e aqui vai ter um lugar super bonito que inclusive dá até pra ser uma casa. Ai. Hã, uma pergunta. Tu pegou minhas madeiras? Não. Quando tu morreu eu tava dentro da água já, passando já. Que legal. Tá, eu vou voltar lá pra pegar. Eu vou ter que ir pra esse laguinho. Nossa, o clutch. O que aconteceu? Não, os reflexos aqui do Minha Aranha ativaram. Ah, não. Aqui. Tá. Fazer um barco. Bate de carvalho. Ai. Eu vou nadando aqui, vendo a região pra ver o que tem de bom. Aham. Ai, esqueleto. Tá, peguei. Ué, esqueleto de dia? Ah, ele tá debaixo da árvore. Ah, eles são inteligentes? Eles são inteligentes. Eu tô vendo aqui, parece uma floresta bem legalzinha até. E tá limpinha. Tá cheirosa. Tá. Ok. Eu vou parar por aqui. Tem um monte de lula aqui, inclusive. Eu vou usar o meu... A minha pederaneira pra matar alguns porcos. Corre. Quer dizer, não corre. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu morrer. Eu morri. Ah! Ok. Vamos lá de novo. Você afogou naquela... Na caverna? Aham. Eu tava com um coração e meio por causa do esqueleto. Nossa senhora. Já começou bem, então. Ai, ai, ai. Eu vou ficar procurando coisa aqui. Começar uma caverna, eu acho que eu já vou diretaço mesmo. E eu tô com 14 ferros. Dá pra arranjar uma armadura pra ti. Ok. Matar essas galinhas. Tá que a galinha não dá quase nada. Ok. Tudo que eu tenho são melancias. Eu achei algumas aqui também. Inclusive, eu não sei como é que eu achei. Não me lembro. Faz um tempinho que eu gravei o vídeo primeiro. Aham. Tá. Desgravei. Ok, eu acho que eu aumentei de nível. Por causa que eu peguei carvão. Olha, eu achei um... Gato... Sauvajinho. Vou matar essa vaca. Só tenho que achar... A saída daquela caverna lá. Começou a musiquinha do Minecraft aqui. Ah, mas eu já tinha começado um tempinho. Eu vou deixar porque eu adoro as musiquinhas do Minecraft. Eu vou deixar esse que é assim. Eu acho que é uma das boas, hein? Bah, curti. Eu peguei aquela que é... Ué, noite feliz? Noite feliz. Ah, eu matei o papagaio! Eu sou um criminoso. Eu lutei tanto pelo papagaio. Eu fui besta. Na real! Ele se meteu no meio. A culpa não é minha. A culpa é toda dele. A culpa é dele que ele morreu. Não, eu coloquei a espada. Não, não, não. A culpa não é minha, não. Não, não, não imagino. Ok. Acho que inclusive... Não. Tô mudando de ideia bem rápido. É. Calma aí. Ai! Tá, eu saí aqui do outro lado. Onde é que... Pra que direção que você... Vai por uma direção aí. Eu vou voltar pro lago. Eu acho que eu sei a direção do lago. Se eu não souber, me ferrei. Ninguém mandou ir pro lugar errado. Se precisar, eu mando as coordenadas. Seria de muita ajuda. É, eu vou mandar aqui. Saber que eu estou indo pro lugar certo. Essa musiquinha bonita. Ok. Olha que legalzinho. Tá. Eu cheguei aqui no lago. Ness. Eu tô voltando aqui, ó. Ok. Esse meu shader, inclusive, deixou só o bem bonitinho. Eu tô sem shader aqui. Ah... Onde é que tu tá? Eu tô... Jesus amado, peraí. Eu vou... Hã? Menos 44? É. Menos 44. Então, vamos lá pra cá. Gente, que coordenadas estranhas. São totalmente confiáveis. Ah, é esse logo. Oi. Olha ele. Tudo bom? Tudo bom. Eu vou criar um barquinho. Quer dizer... Criar é complicado. Aqui, ó. Bora lá. Pra onde a gente estava. Não. Ah... É. Ao infinito. E além. Onde a gente já foi. Calma aí. Eu já não sei mais esse ponto. Se tem lugar pra ir. Não tem, não. Vamos sair do barco. Eu vou. Bah. Roubou meu barco. Bah. Corre pra cá. Ah, eu tô com fome. Meu Deus. Tem melancia? Não. Eu acabei que eu tenho coisa. Eu tenho um pack de... De madeira, um barco e umas flechas. Socorro. Olha aqui. Umas arvorezinhas distanciadas. Coisas raras em uma jungle. Ih, foi só eu falar. É. Só eu falar que não dá pra andar mais. Acho que dá pra colocar um mod, né? Que exclui as dungeons. As dungeons. As dungeons. As jungles. Isso aqui é uma dungeon praticamente, né? Achei. Nossa, já tinha te perdido. Onde é que... É... Oi? Ah! É. É. Eu consegui... Nossa, eu te perdi enquanto tava me perdendo. Aham. Esse daqui é tão bonitinho demais. Muito bem. Pena que eu não vi uma tão feio. Não. Não, pô. A jungle é bem bonita, só que não de perto. É. Olha aqui, ó. Casinha. Ok. É uma casinha. Olha só. Olha só. Dá pra usar madeira feia. Madeira feia. Vamos... Vamos enfrentar ela. Claro. Ai. Criar uma crafting table. Socorro. É essa madeira, cara. É que foi, cara. Não gosto da madeira. Essa madeira aí, ó. Calma aí. Oi. Oi. Vou ter que minerar tudo aqui em volta pra... Né? Né? Entendeu? Aham. Vocabulário. Incrível. Tá bom. Ok. Olha a mineradora ali. Eu posso criar uma pequena de ferro. Vai ser bem útil, na verdade. Aqui, ó. Do nosso crafting table. Que legal. Tu viu? Não, não viu. Vou fazer uma coisa muito feia. O que que vai fazer? É o poluir o oceano. Meu Deus. Coisa feia. Calma aí, não. Eu vou... Eu não vou, não. Eu até perdi o item. Boa. Eu ia... Ajudar o meio ambiente, mas... O meio ambiente fugiu com aquilo. Não, pô. É madeira. É biodegradável. Calma aí. Meu Deus. Ok. Só que com os shaders. É tão lentinho que presta isso aqui na mão. Concordo completamente. Olha que casinha bonita. Claro. Deixar umas predas aqui. Pra quê? Porque aqui são predas. Tem que deixar aqui, porque senão não vai ser mais predas. Aí. Peguei? Inclusive, eu vou deixar esses andesitos aqui, porque eu não gosto de andesitos. Eu gosto de andesitos só quando não é andesito. Ou seja, não gosto. Exatamente. E eu tô no azar aqui, cara. Bloco de musgo. Por quê? Ah, tu tava tentando... Legal. Tá ficando de noite. Eu não tenho lã. Eu vou ter que buscar. Isso é complicado. Eu vou dar uma buscada ali. Pera aí. Desisto. Aí, mais melancia. Boa. Ó, fica aí. Tá bom? Marca as coordenadas, porque eu não quero perder a casa. Tá bom. 1, 2, 3, 7, 8. Corre. Cadê as oveia? Meu Deus. Já tá expandando bicho. Corre. Ok. Ok, por meio segundo eu estou num bioma diferente de... Django. Mas não vai durar por muito tempo, porque logo na frente tem mais um. Que legal. Ih, ovelha! Não esperava realmente achar. Ovelha pra carne e ovelha pra cama. A cama. Vai fazer a cama. Ok. Oi. Vai fazer o maior MLG que o mundo já viu. Não dá pra fazer MLG em árvore. Ainda bem que eu me lembrei na última segunda. Nossa, meu Deus. Olha ele lá. Ah! Achei você. Onde é que tu tá? Ah! Olha ele ali. Estou chegando. Aos poucos, mas estou. Por que eu não tô de barco? Porque eu sou idiota. Não, é porque eu roubei até barco. Não, não. Eu criei outro, pô. Ah, legal. Tá mineração de qualidade ali. Consegui um milhão de carvão. Tá, eu preciso colocar as bigorna aqui. Aqui vai ser o lugar das bigorna. Vai ser mais três aqui no canto. Eu já tô arquiteto. Ok, voltei. Aí aqui, cama branca. Eu vou usar isso aqui pra transformar ela numa cama azul. Ok, voltei com carvão. Ok, ó. Temos uma cama a dormir. Uma? É, eu tive preguiça de fazer uma tesoura. O que me custou, né? Felicidade. Eu vou colocar as carnes aqui pra pelo menos ter alguma iluminação. E o cobre. E uma tocha. Aqui também, na real. Pra marcar o teu lugar de mineração. Aqui. E por último. Não dá pra colocar ela aqui. Tô rolando. Viu só a estratégia? Olha aí. Já tá uma casinha. Pobre. É. Mas aí, ó. A gente tem uma visão bonita aqui. O céu ali. Tem um monte de estrelas. Aura laboreal. E você não está vendo nada. Porque eu só e eu tô de shaders. Tem. Olha aí a lua ali. Eu vou pegar esses bambus. Que tão me enchendo o saco. Bom, vamos pegar. Não, pô. Tem que usar o... Pra criar stick. Agora tem 37. Tem aquele villager lá que troca o stick por esmeralda. É verdade. Eu prefiro. Prefere? O flecheiro. Ah, tá. Entendi. Eu prefiro. Eu prefiro. Ele é muito legal. Ele é muito legal. Aqui, ó. Tô... Ainda quer um flint? Ah... Quer dizer, eu... Eu queria pra nada, né? Não tenho ferro. Bah! Tá certo o dois, hein? E por que você me deu uma pena? Porque eu estou com pena de você. Nossa. Qualidade! Qualidade das piadas. Meu Deus. As piadas de qualidade aqui, só no canal do Gormaster. É. Jejuj. Vou pegar a matéria. Enquanto isso, eu vou... Dá uma olhada no que eu posso craftar. Eu vou craftar uma placa. Casinha. Dos... Brod. Dos Brod. Nome... Da série. Porque aqui não tem, né? No futuro, isso aqui vai ser o bagulho com o nome da série. E aqui vai ser... O nome da série. Durma com os... Anj... Legal. Vai ficar assim. Com os Anji. Durma com os Anji. Tem uma flecha no teu ombro. A flecha no ombro dele. Meu Deus. Ai, socorro. Opa, opa, opa. 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 Essa... Tu coloca em cima. Vai pra trás. Né? Né? Com essa descoberta, galera. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu normalmente deixaria o canal do Leonardo na descrição. Mas daí a gente, né? Começa a se questionar o fato de que ele não tem um canal. Então, galera. Só deixem um like no vídeo aí. Se ele comentar no vídeo, eu vou fixar o comentário dele. Deixem nomes pra série, ok? Porque isso ajuda bastante. E eu não tenho criatividade nenhuma. Então, eu ouço o que vocês falam. Deixem um like. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Compartilho com seus amigos. Falou. E... Fui! Dá tchau aí. Tchau!